Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do Limão City B.I.N.A.I.S. Vamos lá para o Santo Edo Bispo D.José Vamos lá resolver a vida É, o tiozinho da mobilete ali é zica, a gente sai na frente do fusão, velho, que foda Então vamos indo aí, vamos lá para o Santo Edo Bispo D.José Olha, em vez de ensinar De jogar mais para o lado não Oh, dois mortos Um a prender e o outro que já tem carteira Burgessane Burgessane, matou, pe asas Tudo bem, só matou Ha, 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 ha Hum As vezes é engraçado, a gente fica pensando em casa que a gente vai falar no vídeo E não sai, não sai o assunto, velho, quando a gente está na cidade É foda Opa Tô mais rápido que você Tô mais rápido que você Asfalto que tá horrível, Jesus Perfeito Melhor esse asfalto, perfeito Isso aí que o senhor não é o cara aí, ó Mostra o serviço, caralho É, vai chover Hum O lezinho do Paranaguá Fudeu Montar esse vidrinho, filha Anda com essa bosta Vai dar uma raiva, velho Aqui é normal, velho, esse final aqui, ó Abriu lá, fechou aqui É uma puta burrice Eu tinha que sentar com os caras da Cetran, velho Vem no carro, queridinho, vem no carro Vamos fazer essa porra andar aqui, ó Fazer essa merda andar O cara não tem sincronismo no final Anda e para, anda e para, anda e para Vai tomar no cu Esses ônibus aqui, ó Que coisas aqui não podem, velho Tá vendo essa faxinha aqui Os caras coisas tudo errado, velho Ele vai matar alguém ainda Só nos tipocos da criança Só nos tipocos da criança Só nos tipocos da criança E um Bom, 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 bom Criança não tem nem peda Hahahaha Porque estão devagar, tio Lima Sinal vermelho E maternidade Mas resto você andar 40 por hora De sinal a sinal Pega tudo aberto Menos esse Menos esse É, né É que eu estilinguei Mas se vinha 40-40 Pega tudo aberto Ó Ó Ó Aqui ó Vai ainda apurar Olha Olha Falei É Desculpa Desculpa Limite de velocidade 50 gramas por hora Na via rápida Que é uma via rápida Não tem nada a ver Só o nome de via rápida Pegar tudo aberto Pegar tudo aberto A onda verde Depende da hora do movimento Olha Olha Balanço Economiza combustível Gasta menos batida de freio Ó Hahahaha Não Um pézinho Não um pézinho Ó Não Qual é o pézinho no chão Ali velho A moleque Aquele shopping ali velho Faz uma meca expressway Virar um chinelo Deixa eu ver Uma cosita Uma cosita Aqui mesmo W H H A Office Vamo lá Vamo lá Até o próximo vídeo e fui Tchau Tchau Tchau